Você só me procura quando está carente Só me liga quando seu boy não atende Tá com vontade, vontade de querer Qual o problema que seu atual não pode resolver Será que é cama, é beijo, um abraço Ou desabafo que ele não quer saber Agora quem poderá te defender O seu supereis, supereis, supereis Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu supereis, supereis, supereis Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei O seu supereis, supereis, supereis Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu supereis, supereis, supereis Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei E olha eu tava outra vez Será que é cama, é beijo, um abraço Ou desabafo que ele não quer saber Agora quem poderá te defender O seu supereis, supereis, supereis Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu supereis, supereis, supereis Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei O seu supereis, supereis, supereis Que chega voando e supereis Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu supereis, supereis, supereis Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei E olha eu te salvei O seu supereis, supereis Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei Não tem nenhum caso que supera o nosso amor